Olá gente, tudo bem? Aqui é o Claudio Lajão X Olha que lindo gente, essas calças que acabou de chegar pra nós aqui ó Calça jeans com bastante elastano, muita lycra, tá? Os cropped aí tá de R$17,00 no atacado os cropped R$17,00 no atacado, tá? E as calças são R$47,00 no atacado, tá ok? Vou mostrar pra vocês aqui, uma mais linda do que a outra, tá ok? Cropped R$17,00 Calças R$47,00 no atacado, tá? Temos alguns modelos aí de R$45,00, tá gente? Os modelos de calça R$45,00 Olha aí que linda Calça jeans a partir de R$45,00 no atacado, tá ok gente? Material de excelente qualidade, bastante elastano, tá? Ó, ó gente, como estica isso aqui ó Estica muito, tá bom? Enviamos pra todo o Brasil via correios, frete por conta do cliente E também transportadora por indicação do cliente Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixe seu joinha Compartilhe o nosso vídeo E siga a gente nas redes sociais Lojão X Oficial no Facebook Lojão X Oficial no Instagram Lojão X Oficial no YouTube Tá? Olha que lindo shortinho também que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Tirando fotos agora Olha só Um mais lindo que o outro Olha aí gente, ó Tá? Show de bola Tchau